Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã, se você quiser virar membro do Flow você pode, você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Não tem uma liga profissional de sinuca no Brasil, tem? Profissional quero dizer, um cara que ganha salário pra treinar? É, tem não. Tem não, né? Não. E aí o esquema pra ganhar dinheiro jogando sinuca é desse jeito aí? É, é desse jeito que nós, ao invés de arrumar uns trocos, uns trocados. Ó, fiquei sabendo... Eu vi uns vídeos aí dos caras segurando várias notas. O barbudo lá embaixo me falou que tu foi, que tu viajou pra não sei aonde aí pra disputar um prêmio de 100 mil, só que era numa mesa pequenininha, uma mesa esquisita, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Era 50, 50 de um lado e 50 do outro. Porra, dinheiro pra caralho! É. E tu pôs 50? Os patrocínios pôs os 50 pra pagar pra ver, eles chamam assim, pagar pra ver. E era contra quem isso aí? Isso rolou faz tempo? É contra um laíto. É porque o Minha Trappané é um tipo assim lá. Ele é lá do Itapipoca, Ceará. Joga muito bem, era na mesa dele lá, eu tinha que ir lá jogar na mesa dele, a regra dele, e eu não podia treinar na mesa dele. Caralho, tinha várias... Já tinha que chegar e jogar. Ué, aí facilita pra caralho, né? Assim, tá bastante, né? Qual é, meu parceiro? Tem que deixar os caras, pelo menos, se tinha o campo, porra. Pô, que tá com medinho, caralho! Tá com medinho, rapá? Porra! Tá com medinho! É, o Barbudo me contou que no fim das contas é o cara que ganhou. O cara ganhou, o cara me ganhou, que ele é um grande jogador, joga bem a mesa dele, ele joga bem, falei até pra ele assim... Joga bem, com essa cara aí, é, vou falar que ele joga bem só pra eu ficar bem na fita. O meu filho da puta não deixou treinar na mesa. Não deixou treinar na mesa. Pô, não, 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 peraí, é tipo, é a mesma coisa do de você falar, eu treino no campo de futebol normal, mas agora a gente vai jogar futebol, é... Vamos jogar aqui um... Society, é isso? Society, vou jogar um quadra. É, jogar um quadra. Aí é claro que o cara que tá acostumado na quadra vai sempre jogar... É meio injusto, né? Mas tudo bem. E antes desse daí, você já teve algum outro prêmio grandão igual a esse? Não. Não? Não. Nunca... Esse é louco, né? Tu vive disso, cara? É, eu vivo disso, vivo de uns patrocínios, uns patrocínios... É que tu já joga há 20 anos, né? É. É, isso aí... Isso aí tem... Isso foi que começou em 2016. Esse lance de internet? Isso, lance de internet de sinuca. Começou em 2016. Isso aí, só que antes, uns 15 anos atrás, 14 anos, eu já tinha um nome forte na sinuca, só que a sinuca nós, pra ganhar o dinheiro, tinha que sair por aí jogando com um campeãozinho ali, de uma cidade e outro pra ir se defendendo. Arrumando um trocado, mas não tem esse lado de salário, não se joga bem, ainda não apareceu não, né? Mas tomara que apareça aí, porque... Seria legal, seria interessante. Sinuca, sinuca, né? Porque sou baianin, mas a sinuca é um jogo muito bonito. Eu acho, eu gosto muito, mano. Tem muita... Pra mim, eu acho muito bonito o cara saber calcular a física daquele jeito, sabe? Toda vez que alguém fala de sinuca, eu lembro de um desenho que eu vi quando eu era criança, que era o Donald no País da Matemática. Aí, tinha um momento lá que ficava um cara numa mesa de sinuca dessas inglesas, tá ligado? Com as marcações assim, e o cara ensinando matemática por meio da sinuca, tá ligado? Ficou assim, caralho, muito louco esse bagulho. Sim, pra mim tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Inclusive, foi provado que funciona no YouTube. Você já viu o chefe? Bom, obviamente. Você já entrou lá, já viu quantas views tem as suas jogadas. É papo de 10 milhões de views, sei lá, 20 milhões de views. É um negócio, tipo, papo de clipe da Anitta mostrando a bunda, entendeu? Quando chega nesse vídeo, quer dizer que tem alguma coisa interessante rolando ali, né? É, tem alguma coisa que a galera gostou. Porque a bunda da Anitta é interessante, na minha opinião. Salve, Lulu. A da Lulu... Não, desculpa. Falar na minha namorada não, tá maluco? Mas é interessante. Caralho, o cara explanando o bagulho aí, cara. Porra, mas aí tá bom. Então, antes de 2016, tu era conhecido, teu nome, todo mundo já precisava saber quem era o Baianinho de Mauá e o caralho. Mas, e aí, tua vida, tu construiu, quero dizer, tu ganhou dinheiro, tu pagava a conta de luz com dinheiro de sinuca? Ah, com certeza. Tomando dinheiro dos trouxas? Rapaz, é... Às vezes, tem um ditado que fala assim, todo dia sai um trouxa dentro de casa. O difícil é encontrar ele. Mas o trouxa pode ser eu, pode ser o outro, pode ser... Então... Eu acho que você encontrou o trouxa, eu imagino que você não tava olhando no espelho, cara. Cara, e aí, calma aí, tu começou a jogar essa porra, molecote? Era, era... Eu tinha uns 10 anos, assim, 10 anos, já jogava bonzinho. O que que tua mãe achava de tu ficar indo pros barzinhos e jogar assim? Ah, minha mãe tinha medo demais de confusão. Ela era preocupada com o negócio de confusão. Risca a faca ali, risca a boca. Porque, às vezes, tem gente que não sabe perder, porque o jogo é assim. Você tem que ser um bom ganhador, um bom perdedor. Porque, senão, não pode brincar com o jogo. Então, eu era moleque que brincava, brincava. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, aí eu já chegava nas feiras lá na minha cidade e ficava jogando lá. E as autoridades de lá não deixavam... Criança. Criança de menor jogar. Mas achar... Uns lá, às vezes, gostavam de mim ver eu jogando, aí eles... Você já era bom naquela época? Mas era só eu também, não deixava outro. Entendi. Porque você era forte. E você jogava com os velhão, jogava com os coroas lá, batia em todo mundo. Era o novo velho que aparecia, né? Entendi. Aí... E o que jogava mais lá era o Paroímpa, por isso que você acostumou? Lá já era outro jogo. Era? Lá já é outro jogo. Lá é um tipo esse jogo... Esse jogo do Naito aí. Tá. Do Ceará. Lá já tinha esse jogo. Mas começou a entrar essas bolas numeradas também. Aquele jogo ali de bola numerada, você tem um jogo lá que pode... Tem uma regra lá que você pode jogar. Porque é o 61 lá na Bahia também, joga esse jogo de 61. Cada bola que você matar ali, que tem uma numeração, você vai marcando. Quando fizer 61 pontos, você ganha. Legal. Tem uma lógica da hora. Parece interessante. Você vai jogar nas bolas que valem mais e tal. Esse jogo eu joguei muito lá, esse 61. Isso é maneiro da sinuca, que é uma mesa, umas bolas ali e aí tem vários jogos diferentes. Isso é maneiro. Vários jogos diferentes. Eu acho que essa sinuca aí não chega perto desse baralho não, mas... É, o baralho é foda, né? Mas essa sinuca... Baralho dá pra fazer mágica. Se bem que dá pra fazer mágica com sinuca também. Um amigo meu me ensinou um truque de... Pra parecer mágica. Tu some com o taco? Não, você... É, ele me ensinou essa. Sumi rapidinho. Não, tô brincando. Não, basicamente você coloca duas bolas na parte de cima da mesa. Se você colocar uma pra apoiar as duas bolas, aí você aposta que você... Na verdade, ao contrário, você coloca duas bolas embaixo e uma em cima. Aí você aposta que você vai acertar a bola de cima sem encostar nas bolas de baixo. Aí você dá uma tacada bem fraquinha pra bola branca ir girando. Aí você dá um bate na mesa forte e aí vai estabilizar as duas bolinhas. Elas vão cair, porque a outra tá meio que apoiada no peso e ela vai cair pra baixo. E aí você vai acabar acertando ela. Que merda. E você ganha a aposta. Que merda do caralho. Tu perdeu meu tempo falando essa merda, cara. É isso aí. Isso existe mesmo. Isso existe. Você conhece essa? Aí, tá vendo? Que coisa aí. Que merda. Esse é o segredo da sinuca. Caralho. Olha os caras, mané. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora. Bora.